Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Um buraco embaixo da sede do Apito de Ouro está trazendo muita preocupação para os usuários do local. O buraco quase que não visto por quem trafega pela rua Mauá fica embaixo da casa principal da sede, causado principalmente pela erupção de uma tubulação de esgoto que desemboca na sangra da charqueada e está rachado. Parte do local foi interditado pelos próprios usuários, mas o risco é evidente, o buraco aumenta mais a cada chuva. Em agosto do ano passado, nossa equipe esteve no local, onde foi possível colocar uma bicicleta dentro do buraco. Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itapes, não obtivemos nenhum posicionamento sobre o assunto. Qualificação? 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 Qualificação.